Fala meu povo, estou com o Douglas Lupeira, que é um grande chefe, um colega nosso Douglas, vou fazer umas perguntinhas para você Claro, não me aperte Mas primeiramente, o que você vai aprontar para nós hoje? Hoje nós estamos fazendo aqui Uma ferro e fogo Curitiba Entranha recheada Vamos servir com uma farofinha Campeira Gonzalo caprichado Viu, agora vamos bater bola rapidinho Vamos lá Uma inspiração do mundo do churrasco Francis Valde Agora uma proteína, que você mais gosta de fazer Cara, eu vou ser bem sincero Eu sou apaixonado por cordeiro Então Se vier do cordeiro Uma paletinha, um pernizinho A minha proteína preferida É o cordeiro Agora, um modo de preparo Farrilha, fogo de chão Quem me conhece sabe, né? Agora escolhe uma música Uma música? Bate Aí tem várias Uma música? Uma? Para meu consumo Para meu parênteses Carrego nas costas meu mundo E junto umas coisas que me fazem bem Que me fazem bem Fazendo da minha janela Imenso horizonte Como me convém Das vozes dos outros Eu levo a palavra Dos sonhos dos outros Eu tiro a...